Música Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês Assim como a minha E de todos os nossos 113, gente Para tudo, para tudo 112, ó Coitado, tá estragado Tá sendo puxado Eu quero Deixar um recadinho aqui Teve uma moça que veio E falou assim pra mim Né? Eu vou pôr aquele vídeo de perguntas e respostas Eu vou pôr ele no canal no domingo Mas Eu já estou indo lá Lendo, selecionando algumas Né? Mas teve um fato Que me chamou muito a atenção E que eu quero dividir isso com vocês É Eu vi uma moça que veio Né? E falou assim pra mim Meu sonho é ser caminhoneiro Eu tenho a carteira A categoria E O meu esposo tem caminhão Meu esposo tem Caminhão Eles têm dois caminhões Um ele trabalha E o outro Ele Tem um funcionário que trabalha E ela falou assim Que ela tem a mãe dela Que pode Pode cuidar, né? Dos filhos Sem problema algum Pra ela viajar Mas Que o esposo dela Não deixa de jeito nenhum Ele disse que caminhão Não é coisa pra mulher E que não Não e não e não Então ela mata a saudade Às vezes Quando ela vai com ele Ela mata a vontade E tal Mas trabalhar com caminhão Não E ela falou assim O que que eu faço? O que conselho você me daria? É Pessoal Uma hora eu vou Eu vou Ter um pouco mais de liberdade Pra estar falando sobre isso Mas até então É algo que eu nunca falei aqui pra vocês E Tipo Nunca Eu achei necessário falar Mas uma hora eu vou estar Contando sobre um pouco De como foi a minha vida Mas Respondendo A essa moça Eu quero dizer assim Que A vida da gente É uma só E que É Você escolhe É Entre você Viver a sua vida Ou você viver A vida dos outros Com função dos outros Por que que eu tô dizendo isso? Porque Durante muito tempo Da minha vida Eu vivi A vida Que os outros Queriam que eu vivesse E eu não era feliz É Sobre 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 Relacionamento Quando eu Fui casada Com Com o pai do Léo Quando eu morei Com o pai do Léo Eu Vivi Um relacionamento No qual Eu digo assim Que eu não Aquilo não era amor Aquilo era doença Eu não vivia A vida Que a Vanessa Queria viver Eu não era A Vanessa Eu era A Vanessa Do fulano Entendeu? Eu Pesava 50 quilos Porque Do fulano Gostava De mulher Super magra Magrérima Magérima Assim Eu Vivia de salto alto Porque Quem usava Sapatinha Era Mulher velha Na mente dele Então Eu calçava Um salto alto Às 7 da manhã E eu ia Até às 10 horas Da noite Um salto O tempo todo Porque Tanto que Quando eu Fui começar A usar tênis De volta Usar calçado baixo No caminhão O meu pé Era o formato Assim Mais ou menos E daí Doía De eu usar Calçado baixo Sabe Doía Queimava A sola do pé Porque eu não era acostumada Cabelo impecável Muito impecável Toda a vida Mas ele não pagava nada Nenhum real Era eu que me mantinha Com as minhas vaidades Mas por quê? Porque pra ele Mulher Tinha que estar sempre montada Ele só esquecia Do detalhe Que O homem Que quer uma mulher montada Ele Ele Arca com os custos Pra isso Né? Mas ali não era Assim Então É definido Eu não quero que ele me entenda mal Não estou falando mal Nem nada Hoje eu digo assim Que tudo que eu vivi Foi um aprendizado Muito grande E muita coisa Me tornou a mulher Que eu sou A mulher forte Que eu sou Independente E forte Que luta E que batalha Por sua própria vida Por sua própria vida Mas eu quero dizer assim Que o dia que aconteceu De eu separar Eu separei porque Ele se envolveu com uma outra pessoa A qual eu Eu vi eles juntos Em casa Né? Uma outra hora Eu falo sobre isso pra vocês Mas enfim Eu fui Né? Eu passei por uma barra gigante Porque Meu mundo desmoronou Além da época E eu achei assim Que eu não ia sobreviver E mal sabia eu Que aquilo ali Estava me tornando Tipo uma grande mulher Em que eu ia Ressurgir Igual a Fênix Assim Daí cinza Sabe? Mas a gente Acaba levando Algumas coisas Pra vida da gente E eu digo que Às vezes Amales que vem pra bem Hoje eu enxergo Que a pessoa Que na época É Entrou na vida dele Né? E que eu achava Que era Ruim Né? Que Que tava destruindo Uma família Que tava destruindo Não Foi bênção Na minha vida Entendeu? Ela foi bênção Na minha vida Foi ela Através dela Que eu me libertei E E eu me tornei O que eu sou Mas aquele dia Eu jurei E eu prometi Que nunca mais Eu Viveria Eu viveria A vida Que os outros Quisessem Que eu vivesse Que a partir Daquele dia Eu só faria O que me Fizesse bem Porque Eu enxerguei Que não vale a pena Eu vivia a vida Que ele queria Que eu vivesse Eu vivia assim Eu fui a pessoa Que ele queria Que eu fosse E não resolveu De nada Daqui a pouco Ele encontrou Outra pessoa Ali na rua Bateu o olho Meu filho E Né Chifre apelido Tinha Pardo e Guamco Assim Ia nascendo Magalhado Uma em cima da outra Mais ou menos Assim A minha vida Mas Então Eu prometi Pra mim mesma Entendeu E Ah Vanessa Mas isso Inclui Tudo Tô falando De relacionamento Né Claro que Se amanhã Depois o meu filho Precisar For algo Extremamente Necessário Lógico Que eu vou Me habitar Tudo pelo meu filho Né Mas Pra vocês terem De ideia Do tamanho Do amor Que eu tenho Por caminhão Que nem a falta Que eu sinto Com meu filho Tando aqui Não me faz Ficar em casa Né Mas E o caminhão Foi uma superação Pra mim O caminhão Foi uma válvula De escape Também É Mas o que Eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Assim Mulheres Se a pessoa Que você Está junto Ela E que diz Te amar Tanto Não consegue Entender Que o teu sonho É importante Que isso Vai te tornar Feliz Eu Particularmente Vanessa Eu não entendo Que amor é isso Porque Pra mim Hoje Pra eu ter Uma pessoa Na minha vida Tem que ser Uma pessoa Que some Comigo Que some Comigo É Depois que eu Separei Do pai Do Mel Um ano e meio Depois Mais ou menos Eu conheci Uma outra pessoa Namorei Por quatro anos Pra contar Isso aqui E chegou Uma época Que ele Falou Assim Pra mim Não tem Como Ou você Larga Do caminhão Ou não Dá certo Nós dois Porque Como que vai ser Eu chego Se saem Se saem Eu chego Quando ele Falou Isso Pra mim Eu Tchau Eu não Eu não Modifico A minha vida Porque Quem te ama Não te muda Quem te ama Até aceita Do jeito Que você é Te ama Da forma Com suas qualidades E com seus defeitos Então Eu acho assim Voltando A história Dessa moça Eu penso Assim Seria tão fácil O esposo Tem o caminhão Tem mais um caminhão Ao invés de pagar Um funcionário Meu Deus Vai viajar os dois juntos Ela vai estar feliz Ele vai ter a esposa Junto com ele E os filhos Eles vão ver Todo final de semana E nas férias Melhor ainda Vão viajar tudo junto Penso que pensa Mas Cada um Pensa de uma forma Cada um Age de uma forma Assim como Tem alguns homens Alguns relacionamentos Que eu vejo E amigas minhas Que começaram Na estrada Ela E sendo caminhoneira Também Daí depois Casaram Tiveram filhos E hoje Sonham E vivem Uma vida Assim Feliz por um lado Por um lado E triste por outro Porque sente muito A falta da estrada E aí O marido Que conheceu na estrada Hoje não aceita Ela voltar Lá da estrada Entendeu Que diz que o lugar Do lugar do mulher Não é na estrada O lugar do mulher É o filho É em casa O lugar do filho Mas ele esquece Que quando ele conheceu Ela Ela estava lá na estrada Entendeu? Foi lá Que ele admirou Ela Foi lá Que ele olhou E se encantou Por ela Com ela Fazendo aquilo Então é muito complicado Esse negócio De relacionamento Eu Particularmente Vanessa Eu não Eu não vivo Eu aprendi A não viver A vida Que os outros Querem que eu viva Eu vivo A minha vida Porque amanhã Quando eu partir Dessa terra aqui Quem viveu A minha vida Fui eu E eu E eu fiz aquilo Que eu tinha vontade Sem prejudicar ninguém Mara Sempre pensando nisso Mas É a minha vida É uma só Pense bem Não tem essa história De que nem gato De certo vida não É uma só Os caras de ônibus Quando vê Acabou Foi embora Outra coisa Que me fez Mudar muito Meus pensamentos Também Em relação a isso Foi Depois que eu me acidentei Depois que eu me acidentei Eu mudei muito Em relação a isso também Tipo Porque eu vi A minha vida Assim ó Nesse canal Né E Então Pense aí Vale a pena Você tá vivendo a vida Que você quer viver Ou você tá vivendo a vida Que os outros querem Que você vive Longe de mim Né Pensar em Desestruturar a família Alguma coisa assim Mas aí Eu volto a dizer Quem te ama Não te muda Quem te ama Soma junto com você E A felicidade Tem que ser mútua Entre os dois Não um só Tá bem? Beijo no coração Fiquem com Deus E Tua de mão Fiquem com Deus Tua deㅎ Toca Legenda Adriana Zanotto